Porque eu quero tanto essa M4 Lobisomem, cara, só pra ter, velho. Vamos lá, então, 3, 2, 1, gastar dinheiro aí na loja. Nunca fiz isso, velho. A K-Dragão... A K-47 Dragão Vermelho. Opa, gostei. Ela é bem... Ela dá mais dano e mais alcance do que, né, a M4, velho. A M4 tem mais cadência e mais precisão apenas. Calma aí, calma aí. Boa. Boa. Vou ficar aqui, ó. Protegendo. Vou ficar aqui protegendo, mano. Ah, você tá de brincadeira, né, mano? Olha lá. O cara passou por mim e ignorou completamente, velho. Pega o B, gente! Pega o B! Bom, beleza, mas a galera da nossa League of Shadows. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, galera, de COD Mobile com o COD Alvão. Bom, então já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve, ativa o sininho e marca pra receber todas as notificações do jogo, tá bom? E hoje, galera, vamos lá. A gente vai atrás de quê? Primeiro, esse final de semana aqui, ó, tá acabando, cara. Ou tá... tá rolando, na verdade. Dois... é, double XP. Então aproveita, tá? Pega level aí. Eu... eu... acabou de liberar pra mim isso aqui. E agora eu vou meter bronca, pelo menos na hora que eu tô gravando esse vídeo. E hoje é o seguinte, eu quero gastar, então, os COD Points aqui, meus créditos na loja. E eu tava pensando, meu, olha só. Olha tanto que é da hora essa ASM, velho. Né? Bonitona, tem duas habilidades aqui, aumenta o alcance do disparo, 10% de XP pro jogador e tal. Essa aqui, se eu não me engano, é a mesma coisa? Não. Baixa duplas, adiciona algumas balas no peito e tudo isso. Beleza. Dessas aqui, sinceramente, é o que eu queria. Agora, eu tô muito em dúvida, porque eu quero tanto essa M4 Lobisomem, cara, só pra ter, velho. Ela tem duas habilidades aí, como vocês estão vendo, que aumenta também, né? O alcance do disparo e também as suas baixas são transmitidas com efeito. Muito bonita. Eu só quero ela pelo estilo, mano. E eu gosto da M4, né? Eu gosto. Então já gostaria de ter. E também tem esse personagem aqui, meio... loucão, né, velho? Seria legal o Price. Seria bacana a gente ter ele. Mas, enfim. Vamos fazer o seguinte? Vamos tentar conseguir aqui a M4 Lobisomem. Eu posso tentar rodar 10 vezes aqui. Não tem problema. Eu ganho um descontinho de 10%, tá? Em vez de ir um por um. Então vamos tentar. Vamos lá. Então, 3, 2, 1. Gastar dinheiro ali na loja. Nunca fiz isso, velho. Vamos lá. Lembrando que isso aqui... Tá. Faquinho. Primeiro item. AK dragão... AK 47 dragão vermelho. Opa, gostei. Mas, mano. A gente não ganhou o que a gente queria. Então os mais top que a gente conseguiu foi AK. E é isso. Beleza. Mas é o seguinte. Vocês viram que a gente ganhou 200 pontinhos aqui de crédito. Isso é o lado bom também, né? Porque, olha só. Tem uns créditozinhos aqui que você pode pegar. Então vamos rodar mais um. Vamos lá. Em busca do... Lobisomem. Lobisomem. Ah, granada com a cursura. Raio. Ah, o que mais? O que mais? Faquinho, essa aguentada. Não. Mais um, mais um, mais um. De novo, Faquinho, as arientos. Ai, o que é isso? AK 117, o touro mágico, mano. Que isso? Tem um tourão aqui. Aquele herbido Naruto, velho. Vai, por favor, velho. Lobisome, mano. Ah, ganhamos 200 aqui. Tava achando que o CP, o Codpoint, eu tava gastando, era esse aqui, galera. O crédito, na verdade. Mas o crédito é só pra comprar aqui, ó. Só essas coisinhas aqui mesmo. Só isso. Tá bom. Quer saber? Não tem problema não. Vamos lá. Vamos pegar mais um pouquinho aqui, que eu quero essa M4 Lobisomem, fi. Eu quero isso. Delícia, mano. Bora, vai. Vamos. Vem, Lobisomem. Vem, Lobisomem. O que que veio? Ah, novamente essa porcaria da faca. 300... Nossa, a quantidade de crédito que veio pra loja, mano. Jesus. Tá, tá faltando quanto ainda? Eu tenho 1.900. Bora. Vamos. Vamos. Vem, Lobisomem. Vem, Lobisomem. Lobisomem. Não. Tá, já veio um monte de coisa repetida. E não vem a porcaria do Lobisomem. Mais uma vez. E aí, e aí? Nadinha novamente. AK, dragão vermelho. É isso. Tá, meu. Deve ter alguma maneira de eu comprar esse negócio. Olha só, tem como comparar, entendeu? Então, olha só. AK, ela é... Ela é bem... Ela dá mais dano e mais alcance do que, né? A M4, velho. A M4 tem mais cadência e mais precisão apenas. Mas vejam só, não é mesmo? Acho que eu nem quero mais a M4. Tá bom. Acho que a dragão tá da hora, vermelhona. E se eu rodar uma vez? Será que eu consigo pegar o Price? Vamos tentar? Vamos ver, vamos ver. E aí? Price? Não veio o Price. Poxa vida. Bom, tô com 360 só, velho. Ô, velho. Miserável. Vamos ver atrás do Price? Vamos ver. Vamos um por um aqui. O que que acontece? Robozinho, runas antigas. Tá bom, mais um. Vai, mas roda decentemente, por favor, isso aí. Vai, vai. Mandiga, mandiga, mandiga. Pô, crédito não, mano. Mais um. Vai, vai, vai. Pricezinho, Pricezinho. Hum, ganhamos uma roupinha do Battle Royale. Porcaria. A gente tem 180 ainda. Vamos gastar tudo, vai. Ih, que diacho. Beleza. Outro negócio de ninja aqui. Pro Battle Royale. É, cara. Ali eu já desisti de ter aquele M4. Eu achei que a K já funcionou bem pra nós. Mas vamos. Eu acho que o Price vai vir, velho. Eu tenho fé. Eu tô tendo fé. Minha última. Eu não tenho mais, não. É minha última, cara. E aí, eu rodo o Price ou rodo o M4, velho? Hum, meu Deus. Ou posso rodar aqui também, né? Não rodei nem. Ah, não. Aqui é mais caro. Nem dá mais. Ah, vamos, Price. Vai, Price. Eu acho que você vai vir pra minha coleção. Skinzinha. Lazarento. Cara, realmente é muito viciado esse negócio, velho. Não compensa, não. Mas tá bom. O que eu gostaria de mostrar pra vocês... Nossa, agora eu tô cheio de item, né? O que eu gostaria de mostrar pra vocês seria o quê? A arma Dragão Vermelho. Será que rola da gente dar uma olhada nela? Vamos aprimorar ela no máximo. Rapaz, pesada ela, hein? Pesada. Pra aprimorar. Mas bora, vamos. Dragão Vermelho. Hum, moleque. Olha só, ela tem uma mira laser, cara. Vamos equipar a bichona e vamos testar ela, então. Olha tanto que ela é bonita. Cadê o dragão? A cara do dragão que eu não tô vendo. Tô vendo tipo uma boca ali, eu acho, um pouco atrás. Mas beleza, ela é bonita. Coloca pra mim uma nota aí, galera. Você gostou dela? Vai lá. Coloca pra mim no comentário. E volta na enquete que eu vou aproveitar um pouquinho aqui desse Double XP no ranqueado mesmo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Caiu dominação aqui. Não sou muito fã desse modo. Mas vamos lá. Pelo menos o mapinha é da hora. Vamos lá. Vamos torcer pra equipe aqui ser top e carregar eu, porque, né, como eu falei, eu sou muito fã. Perfeito. Começou. Vamos lá. Já vamos recuperar aqui, capturar esse aqui, junto com o nosso brother. E o pessoal já tá pegando Charlie. Vamos pegar o Bravo. Nossa senhora. O pessoal já tá vindo aqui, mano. Boa. Deixa eu dar cobertura aqui. Os caras tão pegando o Bravo. Então. Deixa eu pegar. Deixa. Tão perdendo o Bravo, não. Não pode perder o Bravo. Boa, 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 boa. Carregou, recarregou. Ai. Ah, aqui eu já era. Aqui eu já era. Tinha três ali, irmão. Não tinha nem condição. Mas beleza. Boa. Os caras nem pegaram o Bravo e tá vindo no Alpha. Loucura. Boa. Tá, a gente perdeu o B. Mas a gente vai capturar o B novamente. Gente. Nossa senhora, velho. Do nada apareceu dois aqui do meu lado esquerdo. Eu não esperava por isso. Vamos lá. Estamos ganhando, mas não é de... De lavada não, gente. Tá, acho que já mataram ali. Boa. Beleza. Tá capturando o Bravo. Tá capturando o Bravo. Vamos. Caramba, os caras vêm pela janelinha ali, time. Bom, agora esse cara tá com um brabo, mano. Pre-fighter. Pre-fighter. É. A dragão vermelho é legal? Ela tem boa precisão? Tem. É bacana. Mas é tão pouquinho, mano. É tão pouquinho pra uma K, entendeu? Agora, sinceramente, pra mim valeu a pena? Não sei, não. Time! Cadê o time? 39,50, velho. Já perdeu. Tá vendo? Não vou dominar o suno, velho. Não é meca. Tudo bem que eu não tô jogando também bem, né? Mas como eu te falei, a movimentação de dominação é bem diferente. Eu acho que assim, cara, a gente pegou o Bravo. Tinha que ficar ali, ó. Só não deixar os caras pegar. Só isso. A gente começou bem. E depois nosso time arregou. Vambora, vai. Os caras já estão pegando o Bravo. Vamos. Calma aí, calma aí. Boa. Boa. Pega o Bravo que eu pego o Falcão. Pega o Bravo que eu pego o Falcão. Vou ficar aqui, ó. Protegendo. É o que protegendo, mano. Ah, você tá de brincadeira, né, mano? Olha lá. O cara passou por mim e ignorou completamente, velho. Pega o B, gente. Pega o B, gente. Pega o B. Mano, a galera não pega o B. Eu vou lá pegar o B. Eu vou lá pegar o B. Não, tô pegando o B. Boa. Só proteger agora. Pega o B. Nossa. Ali, quando o cara mirou, eu falei, já era. Vai dar ruim. Vamos. Ah, podia ter jogado ali, ó. Mas eu prefiro jogar esse pra quê? Pra dar mais sopro pro nosso amigo. Vamos lá. Eu vou de Falcão agora. Ah, não. Time, pega pela lateral. Não deixe perder o B. Eu tô de Falcão. Boa. Boa, boa. Boa. Que isso, mano? Acertei você. Você morreu. Bora, bora, bora. Tá vindo ali. Boa. Boa. Pô, o B é nosso, mano. É assim que se faz, tá vendo? Capturou o B, ó. A gente vai lá e protege. Ah, jogaram uma granada aqui dentro. Ok, então vai pegar o cara ali. Pegou. Show. Estão capturando o B. Boa, boa. Recupera a vida, monta. Recupera a vida. Granada. Sobe lá, sobe lá. Sobe lá, monta. Recupera a vida um pouquinho, pelo menos. O cara tão vindo aqui. Vamos, vai, vamos. Vamos ganhar, vamos ganhar. Não. 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 Ah, você tá de brincadeira que não pegou. Ganhamos, ganhamos. Uh! Bom, nessa última... Nessa segunda rodada eu joguei, velho. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito injusta da dominação? Os caras levaram a primeira partida, sério. Levaram. Primeiro 50. Ah, a gente levou o 100. Então, na minha ideia... Então não era pra ir pra 150, porque não empatou. Aí, ou seja, parece que sempre quem ganha o segundo, leva a partida. Então o cara ganhar a primeira é inútil. Completamente inútil. Então é o time que faz 100 pontos e o ponto acabou, né? Fiquei aqui, então, em segundo, porque na primeira partida foi, eu acho que, um inútil. Na segunda, a gente até deu uma certa mitadinha, né? Uma adaptação rápida aqui. Minha nossa, cara. Não fui MVP, mas matei 22, velho. Aquele finalzinho ali foi brabo, mano. Brabo. Apesar que dominação não é só pontuação de kill, né? É pontuação também de conquistar, né? De dominar a área. Isso eu quase não fiz. Tentei ali dar cobertura. Pelo menos na segunda partida eu fiz mais decentemente isso, né? Bom, a K é da hora. Gostei. Mas gastei muitos pontos de melhoria nela. Que eu acho que eu poderia ter feito isso em outra arma, já que eu tinha uma K tudo upada. Então, assim, no final das contas, o que ela oferece, né? Vamos recapitular. Aumenta levemente a velocidade de movimentos no momento de ressurgimento. Dragon Forte chama a Bela. É, um pouquinho. Mas beleza. É bacana também. Não é ruim, não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Gastei mais dinheiro ainda, mano. Então, por favor, deixa o like. Me ajuda a continuar também trazendo esses vídeos, né? De roleta. Espero que uma hora realmente funcione algo, né? Isso aqui pra mim. Mas enquanto isso, apoio o vídeo. Eu te agradeço bastante. Compartilhar também. Se inscrever no canal, ativar o sininho e marcar pra receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Sorria mais, pratica o amor dos seus sonhos. Fala de mim pros seus amigos, porque... I'm fucking Batman. E fala de nós, porque... We are League of Shadows. Continua assistindo os vídeos aí, ó, aqui no canal. Lá do direito. Tamo junto. É nóis. Fui! Fui! Haha!